E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Muitas pessoas me perguntam como é que funciona namoro na China, como é que é namorar um chinês, se dá certo, como é que faz pra casar com uma chinesa. Então hoje eu vou falar pra vocês cinco coisas que são importantes pra você saber sobre namoro chinês. Brasileiro, às vezes, tem uma ideia diferente do que é um namoro. Um namoro pro chinês e um namoro pro brasileiro podem ser coisas totalmente diferentes. Por exemplo, na China não existe o conceito de ficar. Hoje em dia tá começando a surgir algumas coisas, como por exemplo, one night stand. Mas culturalmente falando, isso não é comum. Então vamos analisar aqui hoje o que acontece num namoro chinês. Primeiro ponto. Os chineses namoram pra casar. Então quando você chega numa idade de 18, 19, 20 anos, você vai perceber que eles já estão namorando pensando em casamento. Ah, vamos casar depois que a gente se formar na faculdade. Já começam a fazer planos a longo prazo pra um casamento. Eles não querem perder tempo namorando por namorar. Até porque eles são muito focados no que eles fazem. Na época de estudar, eles vão estar focados em estudar, não em namorar. Quando eles estão trabalhando, eles vão estar focados em trabalhar, não namorar. A não ser que eles pensem em casamento. Às vezes é porque eles se apaixonaram por alguém. Às vezes é porque a família tá fazendo pressão. Eu já fiz um vídeo aqui sobre casamento arranjado. Então clique nesse vídeo pra você saber como é que funcionam os casamentos arranjados. Quando a mulher já tá ficando meio coroa. Quando o cara já tá ficando meio ultrapassado. Pra vocês entenderem melhor. Mas é importante saber que os chineses pensam em namorar pra casar. Se você tiver a intenção de pegar pessoas diferentes. Cada dia eu tá com um arro, quero pegar geral. Isso não vai ser bem visto aos olhos deles. Pode magoar muitas pessoas. Pode até trazer problemas pra você. Segunda coisa. Aqui no Brasil, o que acontece geralmente? Digamos assim, ah, um casal começam a se gostar. Daqui a pouco ele pede ela em namoro. Ou ela pede ele em namoro. Existe um momento que diz assim. Ah, a partir de agora nós estamos namorando. Nem que seja o status do Facebook que mudou. Na China não. Na China se você já tá beijando. Se você já tá saindo. Se vocês já estão indo no cinema. Vocês já estão automaticamente namorando. Então não vai existir aquele momento de. Ah, vamos namorar. Quer ser minha namorada? Não necessariamente precisa ter isso. Se os dois já estão agindo como namorados. Saindo juntos. Conversando muito. Dependendo da situação. Eles automaticamente já estão namorando. Os chineses, pelo menos em comparação com os brasileiros. São muito ingênuos. São puros. Quando eu digo ingênuos, não é pesta. É no sentido de eles são puros. Eles não têm aquela podridão na cabeça igual o brasileiro tem. Então quando eles namoram, eles não necessariamente precisam beijar, nem segurar na mão, nem abraçar, nem fazer outras coisas. Porque o namorado chinês muitas vezes pode parecer só uma amizade aos olhos dos brasileiros. Eu conheci um chinês que tinha 25 anos de idade. Ele já tinha namorado 4 anos com uma menina. Eles já tinham terminado depois daqueles 4 anos. E ele me contou que apenas depois de 2 anos de namoro que ele segurou a mão dela. Isso mesmo, pasmem. 2 anos de namoro só conversando. E depois dos 2 anos que ele teve a coragem de segurar na mão dela. E sabe quando que eles beijaram? Nunca. Quando eu conheci ele, com 25 anos de idade, ele ainda era BV. Eu já fiz um vídeo também entrevistando alguns chineses falando sobre o namoro, falando sobre o primeiro beijo deles. Se você tiver interesse em assistir, clique nesse cartão aqui em cima. Então é pouco comum você encontrar um casal se beijando na rua, se abraçando na rua, se esfregando na rua. Isso nem existe. Até porque é mal visto pela sociedade. Se tiver um casal ali, beijando, dando aquele beijo molhado de língua, o pessoal já começa a olhar meio torto. Tipo, que povo nojento fazendo isso no meio da rua. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, já dá aquele like. Não perca tempo aqui, ó. Vou dar um tempinho pra vocês darem like e se inscreverem no canal. 3, 2, 1. Pronto. Vamos continuar. Agora nós vamos pro nosso quarto ponto. Quando eu morei na China, eu já passei por diversas situações e eu não entendia o que aquilo significava na época. Por exemplo, eu estava bem aqui tranquila, estudando na minha mesa, fazendo qualquer coisa. De repente, trazem uma água pra mim. Uma garrafinha d'água. Uma garrafa de 500ml de água. Aí eu, ah, obrigada, né? Nem estava esperando, nem nada, mas chegou a água para beber. A água faz bem pra saúde, tudo bem. E eu bebi a água. E aí, de repente, passam uns dias, aí chega um biscoito na minha mesa. Aí eu, ah, obrigada. Né, biscoito. Quem que não gosta de biscoito? Vou comer. Teve um dia que eu liguei pra um colega meu, que eu já estava na sala de aula. Me deu uma sede, eu queria beber uma água. Então eu liguei pra ele, fulano, traz uma água pra mim. E chegando aqui eu te dou o dinheiro. O que ele trouxe? Ele trouxe um suco, uma espécie de Gatorade, nem lembro. Eu fiquei olhando pra aquele troço pensando, eu vou ficar com mais sede ainda, eu queria só uma água. Mas não, veio o tal do Gatorade, eu tive que tomar, né, pra não fazer desfeita. E isso aconteceu diversas vezes, até que um dia me explicaram que isso é uma forma de você dar em cima de uma menina. Eu já tive professoras que casaram porque o marido deu pra ela uma garrafinha d'água e uma maçã. Foi a forma dele dizer pra ela, eu gosto de você. E ela aceitou. Imagina a sua situação. Será que todos aqueles rapazes estavam achando que eu estava aceitando a cantada, a investida deles? Não sei. Mas isso aconteceu muitas vezes. Então isso de dar presente pra se declarar é algo muito comum. Você pode estar lá de boa, chega um cara, ah, quer uma Coca-Cola? Você pode estar aceitando aquela Coca-Cola, mas ao mesmo tempo você pode estar passando a ideia pra ele de que, ah, eu também tô interessada. Uma cultura diferente tem essas coisas, essas situações, que às vezes vão te deixar assim, pensando. É ou não é? Não é ou é? E o quinto ponto, muito importante, lá na China, você só vai conhecer os pais do seu namorado ou namorado se o negócio for sério e ele já estiver pensando em casamento. Ah, vamos conhecer nossos pais já pra gente começar a tratar de casamento. Então quando chega um momento do rapaz falar assim, vamos conhecer meus pais ou meus pais querem te conhecer, um negócio tá ficando sério, já é praticamente um noivado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que existe aquela relação que é puramente amizade, você vai conhecer os pais, o seu amigo, mas se você já tá saindo com o cara, se vocês já estão namorando há um tempo e ele começar a falar nesse assunto, quer dizer que o negócio vai ficar sério. Então se você tiver interesse, já saiba o que é isso. Agora se você não tiver interesse, tá só ali querendo brincar, passar seu tempo, já sabe que você tá enrolando a pessoa. Pula fora. Mas eu separei cinco coisas importantes sobre namoro chinês, namoro com chineses. Eu sei que muita gente entra em contato comigo e pergunta, ah, como é que eu faço pra casar com a chinesa? Gente, não é assim. Não é assim que eu vou te dar um passo a passo, passo um, passo dois, passo três, e aí você já casou com a chinesa. Não. Feito todo o relacionamento, todo o tempo, toda uma investida. Mas aí você já sabe, se você é homem e tá querendo dar em cima de uma mulher, vai lá, compra um suquinho, compra um biscoitinho, uma maçã, pronto. Não, é melhor nem comprar biscoito, senão ela vai achar que você tá querendo engordar ela. Uma maçã é uma boa. Então a gente tem que saber o que fazer pra conquistar o que a gente quer. E a gente tem que saber também como reagir a essas investidas. Então é isso aqui que eu passei pra vocês hoje. Quando vocês se depararem com uma dessas cinco situações, ou já se depararam, talvez alguns de vocês vão lembrar, Nossa, aquele fulano de tal me deu sei lá o quê. E eu nem fazia ideia que ele tava dando em cima de mim. Mas essa é uma forma deles se expressarem. A gente que não sabe. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam daquele like, eu sei que eu já falei, fica chato falar demais, mas tem que dar o like, gente. Então é isso. Até a próxima. Seja!